Olá, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia? Se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Muito bem! Hoje nós estamos começando um novo mês. Olha que legal! Mudou aqui e começou tudo de novo. Vamos lá no número 1. Hoje é dia 1º do mês 6, que é o mês... Que mês que é? Vamos relembrar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agora nós estamos no mês de junho do ano de 2020. Muito bem! Hoje eu trouxe aqui alguns nomes. Tem da minha sala, da sala da tia Vinata, da sala da tia Lívia, da sala da tia Lívia, da sala da tia Rosa, da tia Líndia, de todo mundo aqui. Um de cada salinha. Nós vamos cantar uma musiquinha que vocês adoram quando nós estamos aqui na escola, lembra? É uma que a gente tem que passar embaixo da perna de um amigo. Lembrou? Vamos lá? Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Você também, Valentina, você também, Valentina, faz parte desse rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Você também, Valentina, você também, Valentina, faz parte desse rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Você também, Maria Eduarda, você também, Maria Eduarda, faz parte desse rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Você também, Maria Eduarda, você também, Maria Eduarda, faz parte desse rabão. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu ramo. Você também, Maite, você também, Maite, faz parte desse rabão. Então, um beijo para a Maite, da Tia Thaís, de Moixperim. Um beijo para a Lorena, da Tia Liga. Um beijo para o Henrico, da Tia Thaís, do Mãe de Iguaçu. Um beijo para a Maria Eduarda, da Tia Renata. Um beijo para a Emanuela, da Tia Lini. E um beijo para a Valentina, da Tia Rosa. Vamos lá? Então, hoje, eu queria contar para vocês que a nossa aventura dos dinossauros está chegando ao fim. Mas, vocês ainda podem pesquisar mais sobre os dinossauros, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem. Na internet, tem sites de museus que vocês podem visitar virtualmente, porque agora, nesse momento, nós não podemos sair de casa. Mas, tem museus onde a gente pode entrar lá pela internet e fazer visitas online, lá pelo computador, no museu. Certo? Eu trouxe aqui algumas imagens, olha. Essa é uma imagem de um museu, que está lá com os ossinhos dos dinossauros fósseis que foram encontrados e refeitos para fazer a estrutura do dinossauro. Olha que legal. Aqui tem um outro dinossauro. Tem mais um, olha. E tem mais um dinossauro. Essa daqui é uma imagem de um museu que tem aqui no Brasil. Certo? Então, agora, vocês podem entrar aí na casa de vocês, pesquisarem, sites onde vocês consigam fazer essa visita nos museus, para vocês encontrarem mais coisas sobre os dinossauros. E agora, nós vamos para a próxima era, que ainda é surpresa, nós não vamos contar. Combinado? Um beijo e até a próxima aulinha.